Em uma pequena cidade, morava um rapaz chamado João Sem Medo. Ele não tinha medo de nada. Podia aparecer saci, cuca, mula sem cabeça, lobisomem, que João não tinha medo. Por isso, todos a chamavam de João Sem Medo. Ele andava por todo lado à procura de alguma coisa para ter medo, só que ele não encontrava. Até que ele ouviu falar de um lugar bem perto da sua cidade, onde tinha uma casa mal assombrada. E quem dormisse nessa casa amanhecia ou morto ou louco. Isso era certo. Pois o João foi até a rua onde ficava a tal casa e se informou com os moradores. É verdade que nessa rua tem uma casa que quem dorme lá amanhece ou morto ou louco? É verdade. É verdade. É aquela casa ali. E um dos moradores mostrou a casa a João. Era uma casa feia, escura e sombria. João coçou a cabeça e falou assim. Pois olhe, vou dormir lá hoje. E os moradores tentaram tirar essa ideia maluca da cabeça de João. Que isso, rapaz? Não faça isso não. O senhor ainda é novo. Pode morrer ou vai ficar louco. Mas o João falou bem alto para quem quisesse ouvir. Pois olhe, eu aposto com você que eu vou dormir nessa casa hoje e não vai me acontecer nada. Quando os moradores ouviram a palavra aposto, logo se interessaram. Juntaram o dinheiro da aposta e deram na mão de uma velha para ela tomar conta. Tudo arrumado, João sem medo foi até a tal casa. Nisso, já estava anoitecendo. João entrou na casa. Era uma casa grande, escura, sombria, cheia de teias de aranha. João foi entrando na casa. Tinham vários salões, grandes. Um maior que o outro. Até que ele chegou no maior de todos os salões. Bem no meio do salão tinha um sofá grande. João olhou e achou que aquele sofá era o local ideal para ele dormir. João sem medo, deitou e dormiu. Daí a pouco, deu meia noite. E o vento começou a soprar um sopro sinistro. E lá de cima do teto, sabe-se lá como, veio um grito terrível. Mas João não ficou com medo. E foi logo falando assim. Ô rapaz, não tem o que fazer não? Fica aí gritando, assustando o povo. Vai procurar o que fazer. E de lá do teto, veio uma voz sinistra que dizia assim. Eu caio, eu caio, eu caio. Assim mesmo. Repetiu três vezes. Mas João não ficou com medo. E foi logo falando assim. Eu não tenho medo de senão, rapaz. Cai logo e me deixe dormir. Ele falou isso e caiu mesmo. Dois braços caíram do teto. Sabe-se lá como. Caíram e ficaram enroscados no meio da sala. Olha só, dois braços. E eu tenho medo de braço agora. Ficou até bonito. Uma escultura para enfeitar a casa. Eu vou a dormir que é melhor. João voltou a dormir. E o vento voltou a soprar. E lá do teto, veio de novo aquela voz sinistra que disse assim. Eu caio. Eu caio. Eu caio. De novo, repetiu três vezes. Mas João não ficou com medo, não. E foi logo falando assim. Ô rapaz, você gosta de anunciar, hein? Devia trabalhar em loja. Cai logo, pelo amor de Deus. Ele falou isso e caiu mesmo. Duas pernas brancas caíram do teto. Sabe-se lá como. Caíram e se embolaram com os braços no meio da sala. Mas João não ficou com medo. Olha só, duas pernas. E eu lá tenho medo de perna. Por um acaso, ficou ainda mais bonito. A escultura está aumentando. Está enfeitando mais a casa. Eu vou dormir que é melhor. João voltou a dormir e o vento voltou a soprar mais forte. E lá do teto, veio de novo aquela voz. Eu caio. Eu caio. Eu caio. João logo se aborreceu. Ô rapaz, vai cair a prestação? Cai logo tudo de uma vez. O João falou e caiu mesmo. Caiu cabeça. Caiu tronco. Aquilo foi se juntando no meio da sala. Juntou cabeça com tronco, com perna, com braços. Fez um bonecão grande e branco. Que foi andando todo desengonçado para cima do João. Mas ele não ficou com medo. Que é isso, rapaz? Parece que está dançando. Isso não é hora de dançar. Vai procurar um baile. O bonecão, então, se transformou no fantasma branco e grande. O fantasma olhou para João com aquela cara horrível e deu um sorriso. João estranhou. Está rindo de quê? E o fantasma falou assim. Muito obrigado. Estou aqui enfeitiçado por uma bruxa. E o senhor me libertou. E por isso, eu quero lhe dar um presente. O fantasma estendeu a mão e o João pegou naquela mão fria do fantasma. A assombração foi puxando o João. Foi puxando. E o levou até o quintal da casa. Era um quintal grande, cheio de árvores secas e retorcidas. No meio do quintal ficava a maior árvore. Toda seca e retorcida. O fantasma levou o João até lá. Apontou para o chão e sumiu. E o rapaz falou assim. Esse camarada apontou para o chão. Ele quer que eu cave esse chão. E eu vou cavar. Pegou uma pá e começou a cavar. Cavou, cavou. Até que bateu em uma coisa dura. Cavou mais um pouco e começou a puxar. E lá de dentro saiu um caixão de defunto. Preto e grande. João abriu o caixão. E lá dentro encontrou um tesouro. Ouro, prata, pedras preciosas. O rapaz estava rico. Nisso o dia foi amanhecendo. E os moradores da rua já estavam lá na porta da casa. Achando que o João tinha morrido. Ou ficado louco. Mas ele apareceu na varanda todo pimpão. E o João sem medo venceu a aposta. Juntou o tesouro com o dinheiro da aposta. E ficou mais rico ainda. Comprou aquela casa. Mandou reformar. E dizem que está morando lá até hoje. Certa vez, no bairro Loteamento, em Santo Isabel, apareceu um lobisomem, onde havia um menino de três anos doente. A mãe do menino chamou a vizinha ao perceber que o menino tremia em demasia, contorcendo-se todo, sem parar. Levando-o para o hospital, os médicos não constataram anormalidade alguma. Somente depois de muita reza, a criança quietou-se. Uma moça iria se casar por obrigação, sem possuir laços afetivos com o noivo. Quando resolveu expor a situação ao noivo, este, ao desmarcar o compromisso, rogou-lhe uma praga. Dizendo que jamais iria se casar e que morreria afogada. Na data em que ocorreria o matrimônio, a moça colocou seu vestido e dirigiu-se ao rio, onde havia um poço para abastecimento de água para a família. Escorregou-se, caindo dentro dele e vindo a falecer. Passado algum tempo, um pescador que estava no local, viu a imagem da noiva. Em uma localidade, havia duas famílias. Numa dela, existia uma viúva. As duas famílias tinham plantação de trigo, sendo a da viúva mais exuberante e promissora. Na época da colheita, a família vizinha pôs fogo na plantação, que se salientava. Enfurecida, a viúva rogou-lhes a praga. Quando vocês morrerem, a terra não há de lhes comer, e vocês terão chifres, igual aos do diabo. Passado alguns anos, a vizinha da viúva faleceu, sendo enterrada por seus familiares com todo cuidado. No dia seguinte, os parentes foram ao cemitério e viram que o corpo morto estava sob a terra. Apavorados, fizeram uma cobertura especial em sua lápide. Com o passar do tempo, a praga foi se concretizando. Nasceram chifres na cabeça da falecida, aos quais eram cortados de ano em ano, para não ficarem expostos sobre a terra. Antigamente, os meios de transporte eram tropas de cargueiros e carroça. Durante uma atropeada, ao se fazer uma parada para descanso dos animais, passou um avião sobrevoando os pagos. O que era uma novidade para eles? Os componentes da atropeada se olharam apavorados, dando falta de um rapazote que os acompanhava. O mesmo só foi encontrado no outro dia, dentro de um buraco escondido. Todos pensaram ter sido obra de uma alva penada, associando-a ao avião. Esse fato ocorreu num dos distritos de São Francisco de Paulo. O gritador era um jovem muito moldoso, que gostava de judiar dos animais. Era possuidor de um cavalo, no qual andava o dia inteiro, em disparada. Não o tratava como devia, nem ao menos dava-lhe água. À noite, deixava o pobre animal preso em uma corda curta, impedindo-lhe de escapar. Sua mãe, vendo o animal ser surrado e maltratado, o que em pouco tempo levaria à morte, esperou que seu filho dormisse e foi cuidar do cavalo. Após dar-lhe comida e água, soltou a corda, permitindo desta forma sua fuga. No outro dia, quando o jovem acordou, procurou o animal, não o encontrando. E ao descobrir o que havia ocorrido, amarrou sua mãe, encilhou-a e montou, exporeando-a de tal forma que a fez chorar de dor. A mãe rogou uma praga ao filho, que ele haveria de gritar de dor, mesmo após a morte. Na mesma noite em que o homem morreu, todos os moradores dos arredores ouviram grito vindo dos abismos. Até hoje, dizem que nos abismos do macaco branco, divisa com o Ibama, em noites de lua cheia, ouve-se os gritos inexplicáveis, como se alguém estivesse com uma dor insuportável. Este fato ocorreu em Jaquirana, quando ainda pertencia a São Francisco de Paula. Um dia, quando um grupo de crianças estavam brincando no pátio de uma casa, aproximou-se um redemoinho enorme, apanhando-o nos meninos, atirando-o para cima, passando pela copa de um pinheiro e desaparecendo. Todos dizem nunca mais ter encontrado a criança. De origem católica, a população da sede da capela frequentava pontualmente a modestinha Igrejinha da Madeira, erguida no mesmo local da Igreja Matriz de São Francisco de Paula. A igreja era coberta dos mais variados espécies de árvores nativas. São Francisco de Paula formava uma floresta imensa, composta especialmente por seculares pinheiros, as famosas araralcárias, fonte de alimentação da fauna local, do qual fazia parte uma espécie de porco selvagem, que sempre se deslocando em grupo, migrando em busca do alimento ideal e abundante à sobrevivência, o pinhão. Rumo ao Taquaruçu, onde havia um fabuloso pinhal, uma enorme vara de porcos do mato deslocava-se, num grunir ensurdecedor e coletivo. Coincidentemente, num domingo, no horário da missa. Desrespeitosamente, no momento em que o sacerdote ministrava o ato religioso, os fiéis em massa abandonaram a igreja, para presenciar o que estava acontecendo, e que provocava tanto barulho. E depararam-se com a passagem dos portos do mato em frente à casa de Deus. Inconformado com o comportamento curioso dos fiéis, teria dito o padre, maldito seja o povo que abandona a casa do Senhor para assistir um desfile de animais selvagens, amaldiçoando assim toda a população daquele povoado. Amém. 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 Amém.